Olá, sou o Diego Rangel e estou aqui para responder uma dúvida de um seguidor. Eu falei, por que não criar um conteúdo como esse aqui, que é essa questão de como fazer uma foto como essa aqui, né? Arrastável no carrossel do Instagram. Fica um efeito bem interessante, porque é uma foto única, né? E aí você consegue realmente criar, assim, pode ser com dois, três, quatro, quantas fotos você quiser aí, tá? Então eu estou aqui no Android, eu vou entrar aqui, no caso, no Google Play. E aí se você digitar na busca ali, Panorama, você vai achar um monte de aplicativo, tá? Eu já vou mostrar o vídeo como é que funciona no iPhone. Mas eu baixei aqui o Panorama Crop, o aplicativo aí, tá bom? Então eu vou clicar nele aqui, Panorama Crop. E aí aqui tem aqui, ó, nova publicação Swipeable. O Swipeable é arrastável, né? Então eu posso clicar aí para ver certinho. Então eu vou clicar aqui. E aí, deixa eu ver aqui em cima. E aí, deixa eu ver aqui em Downloads, que eu já baixei uma foto. Vou pegar essa foto aqui. E eu vou fazer essa foto ser arrastável, né? Uma do meu banco de imagens pessoal. Então eu tenho aqui embaixo, ó, dois, três, quatro. Então eu posso dizer aqui quantas fotos vai entrar dentro da minha parte arrastável. Nesse caso aqui eu vou deixar dois só, tá? Mas vai aqui até dez, porque no Instagram, até o momento da gravação desse vídeo, tem até dez formatos aí para você ficar arrastando. Mas você vê aqui que ele só vai cortar a minha imagem, né? Então eu não tenho como depois, até eu tenho aqui como ajustar, né? Clicar aqui para ajustar também o zoom da fotografia. Enfim, ter todo esse controle. Tem aqui também a parte de crop aqui, né? Também tem aqui em cima para eu ajustar mais aqui em cima. Só que nas publicações no Instagram tem que ser esse 1, 2.1 aqui, né? Que é a taxa de proporção da imagem. Então nesse caso eu vou clicar aqui de novo. Opa, vou clicar aqui e vou botar dois só, tá? Ok. E aí, tá tudo certo aqui na minha foto. Não quero ajustar zoom nem nada. Vou deixar assim normal e vou clicar aqui em cima. E aí você vai ver que ele vai então gerar o crop da imagem, né? O corte dela vai gerar duas imagens com alta resolução. Então, se tiver com baixa resolução, talvez é porque o seu celular por algum motivo gerou isso. Ou o aplicativo do Instagram não postou com alta resolução. É complicado ver se conecta com que vai ser isso aí. Mas aí ele dá aqui um pré-visualizar, né? Então vai ser assim. E depois quando você arrastar vai estar aqui, né? Então é bem interessante você já ver o efeito aqui, beleza? Tá certinho aqui. Vou dar aqui em cima um publicar aqui, um ok. E aí ele já vai dividir a minha imagem e já vai jogar a opção aqui, né? Abrir no Instagram. Então eu vou clicar aqui em abrir no Instagram. Ele já abriu aqui o Instagram. Vou voltar aqui. Cheguei aqui, ó. Nova publicação. E aí eu tenho que marcar aqui, ó. Selecionar vários, tá? Aqui não sei por que ele gerou isso aqui. Tá cortou errado. Não é que cortou errado. Só publicou errado aqui, né? O primeiro e o segundo ele entrou aqui. Então eu tenho que clicar agora em selecionar vários, tá? Selecionar vários. E ao invés dessa foto aqui ser o primeiro, na verdade é essa foto aqui o primeiro, tá? Que é o início ali da minha mão. E depois o segundo. Então se eu tivesse dez fotos, eu ia selecionar certinho cada uma das fotos, ok? Então tá aí certinho. Vou clicar aqui agora em avançar. E aí, ó. Vou clicar. Posso aplicar filtros do Instagram. Enfim, não vou fazer isso agora. Vou fazer aqui em cada foto. Posso clicar aqui em avançar. E aí, agora, ele... Posso ver aqui antes de publicar. Enfim, você define aqui. E aí agora, quando você clicar aqui, ó. Já tá certinho do jeito que eu quero, tá bom? Então essa aqui é a parte no Android. Vamos ver agora no iPhone. Já no iPhone aqui, se você entrar na loja aqui na App Store e digitar aqui Panorama na busca, você vai ver esse logo, o primeiro aplicativo aqui, o Panora, se não aparecer aí, dá você rola pra baixo aí. Mas tem também o próprio aplicativo do Instagram, que é o Swipeable, Panorama aqui. Ele só existe até o momento da gravação desse vídeo para iPhone, tá? Só que ele, diferente dos outros aplicativos, ele gera um videozinho no início, no primeiro card lá, que ele fica meio se movimentando, né? E aí perde a resolução esse vídeo, então não é muito bom. Então eu vou usar aqui o Panora, que é praticamente a mesma coisa que a gente viu no outro aplicativo. Já baixei ele aqui, vou clicar em abrir. E aí ele já vai pegar aqui essas imagens que tem aqui panoramas, né? Então eu já tenho aqui uma categoria do meu celular que eu tiro panoramas bastante, adoro esse efeito de foto. Vou pegar aqui esse do pelourinho que eu tirei aqui nas minhas férias. Ele vai baixar aqui a fotografia e vai então já começar a gerar o panorama aí para mim dentro do aplicativo, né? É bem interessante. Nesse caso aqui desse aplicativo, ele vai jogar uma marca d'água do aplicativo, né? Então é praticamente quase que impossível você achar hoje aplicativos para iPhone que façam as coisas que você quer de graça, tá? Mas aí você pode pagar ele uma taxa eterna, tá? Então você pode ter aí a questão do logotipo, né? Tirar aqui em cima, é só clicar aqui em cima. E aí ele vai tirar aqui embaixo, ó. Unlock Options aqui embaixo. E aí, ó. Para tirar aqui você paga só R$7,90 e permanentemente. Então, se você for usar muito desses efeitos, poxa, vale a pena o investimento, né? Porque o efeito é bem interessante. Isso é só você comprar aqui. E beleza. Cliquei aqui embaixo. Não quero fazer aqui. Vou comprar isso aqui agora. Vou dar um dono aqui. Você pode ainda escolher, né? Onde é que vai ficar o logo do panorama, tá? Vou botar aqui no top left, que é aqui em cima. E vou dar um dono aqui, tá? E aí, pronto. Se eu já arrastar para o lado aqui, ó. Eu já vejo aqui certinho que nesse caso ele está deixando os três aqui, tá? Então, tem aqui certinho. Ok? Eu vou clicar aqui em Post Slices. E aí ele já vai, então, gerar as imagens aí. Já vai abrir o meu Instagram. Aqui nesse caso ele está dando um erro. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Ele já gerou as imagens. Vou clicar aqui embaixo. E aí, pronto. Aqui, ó. O mesmo esquema que nós temos lá no que a gente viu anteriormente. Então, clicar aqui, ó. Aqui para selecionar vários. Então, um, dois, três. Ok? Cliquei aqui agora em Avançar. Avançar de novo. Eu posso aplicar os filtros e tal. Mas aí, se eu clicar aqui em cima, ó. Eu posso ver aqui que está funcionando certinho aqui. Ele está dando esse corte aqui, mas é só nessa pré-visualização. Pré-visualização. Depois ele vai colocar certinho a foto, tá? Então, se você gostou dessa dica, segue aqui, ó. Arroba dicas visuais no Instagram. Se você está assistindo no YouTube ou em outra plataforma de vídeos. Tem aqui esse Instagram que tem várias dicas visuais aí para suas mídias sociais, para seus slides, seus vídeos. Enfim, tudo aquilo que é em volta da sua comunicação visual. Eu estou aqui dando dicas gratuitas no Instagram. Tem esse linkzinho também aqui, ó. Para você clicar e ver um universo de materiais gratuitos, cursos online. Enfim, tudo aquilo que eu tenho de disponibilidade de conteúdo aí, tá bom? Eu sou o Diego Rangel. Eu te vejo no próximo conteúdo. Até lá.